Fala produção aqui, contato na descrição Ei JP, que batidão, hein? Desse jeito, minha cancinha aqui Quero que eu tô bem arrogante, mulher vou ser hate bege, 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 pra te não pau, no pau, não volta Cala a boca, acerta no pau, no pau, não volta Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau Ei JP, que batidão hein Desse jeito minha cacinha